O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, pretende ser candidato à presidência da República em 2022. E talvez por isso ele tenha adotado essa medida que eu considerei muito importante. Ele reduziu os valores do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços do Estado do Rio Grande do Sul, que impactam diretamente nos preços, principalmente, dos combustíveis. Isso, no meu ponto de vista, é além, claro, de uma ação de campanha, mas é uma ação governamental muito importante. Mas, além de tudo isso, é um desafio para os demais governadores do Brasil. Nós já fizemos vídeo aqui mostrando como os governadores se comportam no tocante à questão do ICMS. O presidente da República e a liderança da Petrobras, muito embora escarnecidos pela grande mídia, já afirmaram claramente que o ICMS dos estados é que tem provocado um preço maior dos combustíveis com a gasolina quase R$ 7,00. Em alguns municípios, nós tivemos a oportunidade de ver um material que foi colocado pelo Major Diego, onde ele mostra que o preço do combustível pode ser vendido a menos. Eu também vou mostrar esse vídeo aqui para você nesse momento. Mas antes, nós vamos ouvir o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e as suas justificativas para baixar o ICMS. E, em seguida, a gente coloca o vídeo do Major Diego. As alíquotas de ICMS no Rio Grande do Sul vão ser, mais uma vez, reduzidas. Nesse ano, a gente já acabou com a DFAO, que é o diferencial de alíquota para compras fora do Estado. Reduzimos as alíquotas internas de 18% para 12% e reduzimos as alíquotas, a alíquota básica, a alíquota modal, que incide sobre os diversos produtos, de 18% para 17,5%. Pois a gente anunciou hoje, ao entregar a nossa lei orçamentária na Assembleia Legislativa para ser votada, confirmando que o governo do Estado vai garantir, em janeiro, a redução das alíquotas sobre as chamadas blue chips, telecomunicações, combustíveis, gasolina e álcool, e também energia, que hoje estão em 30%, foram majoradas lá em 2016. O governo do Estado não vai renovar estas alíquotas majoradas e, portanto, o Rio Grande do Sul vai ver a redução acontecer, de fato, no bolso para o cidadão, a partir de 2022. Olha, foi com muito esforço que a gente trilhou esse caminho para que o Rio Grande do Sul pudesse fazer uma redução responsável das alíquotas de impostos. Bom, o vídeo do Major Diego é esse que eu vou colocar para você agora. Assiste aí. Atenção, Piauí. Eu estou indo aqui para João Pessoa e estou em Souza, na Paraíba. Olha o preço da gasolina. Hoje é 16 de setembro de 2021. 5,91% desse posto aqui. Posto Chabocão, Souza, na Paraíba. Agora, eu queria perguntar para o secretário de Fazenda do Piauí, o Rafael Fonteles, como é que pode, aí no Piauí, a gasolina está sendo vendida a quase R$ 7,00, pelo preço que ele é que diz o preço. Ele é o presidente do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, que é eles que dizem o preço. Por que é que ele está desse preço? Um real a menos. É muita covardia com o ponto do Piauí. Então, vamos esclarecer isso e vamos baixar o preço dos combustíveis no Piauí também. Diante de tudo isso que nós acabamos de ouvir, claro, eu não poderia deixar de fazer o seguinte questionamento. Por que que no Piauí os preços dos combustíveis continuam tão elevados? O governador diz que não tem nada com isso. O problema é do governo federal. O secretário de Fazenda cria uma linguagem completamente distoante dos parâmetros da realidade para dizer também que não é o ICMS que impacta. Bom, se não é o ICMS que impacta, por que é que no Rio Grande do Sul o governador adota essa medida e com isso já se promove uma redução diante de uma expectativa? Porque isso vai acontecer a partir de janeiro. Por que que o governador não faz o mesmo? É uma pergunta interessante. Uma vez que o presidente fez, a bomba lá na Petrobras, o preço do combustível sai a R$ 2,00. E apenas a partir da colocação de outros impostos e principalmente dos tributos estaduais é que ele chega a esse montante que nós temos hoje de quase R$ 7,00. Então, o governador Wellington Dias, por que não reduzir também no Piauí o ICMS, que hoje a gente paga 31% sobre os combustíveis, principalmente a gasolina e o óleo diesel, mas o álcool também termina sofrendo os efeitos. Por que que não reduz o ICMS? Por que que não dá ao cidadão piauiense a oportunidade de viver um pouco melhor e em paz sem ser usurpado pela sua malícia administrativa? Responda, governador.